E aí galera, aqui é o Pena, e hoje pelo canal 2RM Games, eu venho jogar o jogo Robert Recall, um jogo que lançou basicamente há um ano, mas eu não joguei ainda no Ox Rift, nem no Mix Rádio, né? Então eu venho trazer esse jogo aí pra vocês, e é a primeira vez que eu estou jogando mesmo, tá? Meu filho jogou, mas eu não joguei ainda, vamos ver como o jogo apresenta aí, eu vou jogar em uns 10 minutos, até 15 minutos, tá bom? Veja a vinheta aí que já volto com o jogo. Eu vou jogar nosso programa. Dois ataques nos primeiros dias da unidade. A desmissagem? A desmissagem? A desmissagem? A desmissagem? Eu acho que... Eu me lembro. Eu me lembro. Não há nada a perfeita. O que a tal-9 está sendo desfazada. Não tem sido desfazada. O tal-9 está sendo destruído a propriedade, mas é possível que eles simplesmente sejam um de um de muitos urbanos programas de renovação. Eles não estão funcionando. Você está quase quase seguro. Você é um pouco mais seguro. Eu tenho a reputação. Foi mal. Oh! Caraca! Boa! Bem-vindo, Agent 34. Obrigado pela sua promoção para a Ranks 4. Robo Ready Recall Specialist. Meu nome é Dolores e eu sou seu deputado de inteligência artificial. Estou aqui para te ajudar a excelir no Robo Ready. Nós chegamos na sua faculdade de trabalho de robo ready. Vamos começar. Tira o dedo para ativar o seu teleporter. Aim a beam at the location in front of you. Now release. Nice job, Agent. You can also change which way you're facing when you teleport. As before, tilt and hold the thumb stick to aim the beam at the location in front of you. Now rotate. As before, tilt as before. Now rotate. As before, tilt and hold the thumb stick to aim the beam at the location in front of you. Alright, thank you. When teleporting, rotate the thumb stick to set which way you will be facing. Notice this previously recalled product. You can pick it up by grabbing the white ring. Try it now. Now observe that the product has multiple white rings. Anything with multiple white rings can be torn apart. Grab a second white ring and try it now. Wow. Excellent work. Always keep an eye out for multiple white rings when you're holding something. Next up, you can teleport around the office to see all the state-of-the-art robo resources now at your disposal. Go ahead. Try it. Whenever a robo-ready product displays any sort of defect, such as memory leak, power surge, or homicide, our robo-ready recall specialists leap into action. Great work. When you're ready, teleport to the objective marker. Just move the thumb stick until the blue target is in the correct spot. Then let go. Welcome to weapons training. Now, for a little target practice. We're teleporting pistols to the holsters at your hips. Look down and observe. Every time you draw a pistol, robo-ready supply team receives a requisition request. They will teleport new pistols to you as soon as possible. So check your holsters often. Now you're armed. Just squeeze the trigger to shoot. They will wipe out after retrieved the crater, they will Aah! They were moved. Agent 34, we are getting reports of a hotspot in the city, where multiple robo-ready products have gone rogue. Por favor, note que os defeitos produtos são sempre o resultado de usuário. RoboReady, não responsável. É hora de testar suas habilidades de recalho no campo. Por favor, holde para o teleporte. Ok. Bem-vindo ao centro de cidade, Agente 34. RoboReady precisa de você investigar os produtos de funcionamento. Pronto, vamos lá, galera. Olhe, Agente 35. Eu estou aqui. Volte a fã. Nós evaluamos a sua performance com a sua score, que você pode ver aqui. Este é o seu multiplicador. Coloque chips para aumentar a sua multiplicador e drasticamente aumentar a sua score. Ok. Defective products. You shoot them, Agente 34. Shoot them. Move up the alley. Agente, mais crawlers. Fight your way, up the alley. Agente, você pode gravar and throw bullets. That was a smooth recall. Keep moving down the alley. ilee. Tempo. Ой. Não tem. Não tem. Eita. Não tem. Tempo. O que é isso? 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 Veja, agente! Ele já não acha que você está pronto para lidar com isso ainda. Vamos voltar ao office. Teleporta-te agora. Vou jogar a primeira missão para mostrar para vocês. Valeu e já volto com a primeira missão. Um grande abraço e até mais!